Agora eu vou mostrar porque é super vantajoso você comprar aqui na loja de varejo da Estoque, na rua Cravinhos 509. Tudo que você precisar de material descartável para festas, tá vendo aí? Pois é, utilidades domésticas também, coisas lindas e material de limpeza, você vai ver porque que é muito. Mas muito vantajoso você comprar aqui na loja de varejo da Estoque. A Estoque, você sabe, né? É a loja que vende mais barato porque a loja de varejo da Estoque tem preço de atacado. Aqui é tudo barato. Agora imagina isso com descontos de 20, 30 ou até 40% de desconto. Tem coisa que sai quase de graça. Essa é para aproveitar. Aproveite, hein? Porque são 20, 30 e até 40% de desconto na loja de varejo da Estoque. Venha correndo porque a Estoque é coisa boa!